9 horas e 13 minutos, vai a equipe da Metodista para ataque, atenção sobre a outra equipe, atenção sobre a equipe da Metodista, bateu, e aí está o gol da Metodista fazendo um teste no sétimo gol, 17 a 10, 17 a 15, Jinguero vai deixar ele para ele fazer rádio, o gol de seus junins e transmitindo as emoções das contas para você, fique com a gente ligando para você cada vez mais, ligando as contas do Jundiaense. Para você, para mais ninguém, só aqui as emoções das contas para você, lá vai. A equipe do Japi acabou perdendo o contra-ataque, a bola sobrou, para você vai, a equipe, vamos fazer um mês, para você, Denis, para você, para você, para a equipe do Japi, para a equipe da equipe, acaba escapando a bola, recupera a equipe do Japi. Junte errado o jeito, deveria fazer errado, o gol de seus junins e transmitindo as emoções das contas para você, lá vai, a equipe da Metodista, com o número 14, e junte aí o Nixon, Nixon domina a bola, botando para a equipe do Japi, já veio botando para o Nixon, Nixon, bola botando para a camisa número 4, o Rafael do Brasil, o Rafael do Minócio, o número 3, o Juss, o Mikael, o Mikael, o Zobro, o Brasil, o zumbro, a equipe do Junja. O Zobro, o Zobro, a equipe do Jundiaense, já ficou o turno para o camisa número 8, o Reinaldo, o Reinaldo, o Zobro, a equipe do Jundiaense, ele só sobrou para o Kiki, o Zobro, o Zobro, o Zobro, o Junja. Mas não conseguiu recuperar a bola da equipe do Jundiaí, não conseguiu mais a equipe da Metodista, recuperou a bola, podia ser o contrato, podia ser o resultado de empate. Para você saber que a equipe do Jundiaí tenta ativar a bola sobre o motor, perdeu a bola, recupera a equipe do Jundiaí novamente para o Gabriel José, que fez três milagres no primeiro tempo, tendo um dos três, vai ser um dos quatro, tiro de sete metros que teve, vai contando o número 14, o Nicholson, o Nicholson domina a bola, lotando para frente. para a equipe do Jundiaí, do J shuts a bola, não conseguiu o número 4, o Rafael Dominau, o número 14, volta para o número 14, aqui é o Nicholson, o Nicholson, o Nicholson, o Nicholson, o Nicholson, a bola, voltou para a equipe do Jundiaí, bateu um gol, gol, décimo oitavo gol da equipe da Metodista, 18 e 16, o Jundirá do jeito diferente de fazer a renda, A gente vai ter gostado de nem se transmitindo as emoções de desmonte. E desde sempre que você participa com a gente, mande um e-mail para jundirradio.com.br ou no Twitter, arroba jundirradio. Também pode deixar um recadinho no nosso mural de recados. Ou participar no nosso chat no www.jundirradio.com. Quando sua opinião, sua crítica, sua sugestão, apenas valor, a gente que ouve a gente. A gente agradece pela sintonia. Para você, vai aquele metodista que entrou para fazer o décimo oitavo gol, o décimo mesmo gol, e vai vencer na bola sobre o outro. Sobre o equilíbrio do metodista com camisa número 10. Para você, vai aquele metodista trabalhando bem, o bala aqui com o caminho número 2 de sensação, acessado com a bola sobre o equilíbrio do terceiro botão para a equipe de Tocô. O batal na trave não entrou. O zero recuperou a bola sobre o batalho e agora é gol. Gol da equipe da metodista, quase a novejás, no gol 20 a 16, abrindo 4 pontos. 19 a 16, abrindo 3 pontos de vantagem, a equipe de... A bola no pé aqui no goleiro! Na equipe de... E São Bernardo do Campo, a bola vai quebrou já vi a tentativa de jogar para a equipe de Tocô. A bola joga para a equipe de Tocô, a bola sobre a batalho e a bola tomou o cano no caminho número 14. O Lucas do Nickson, a bola na bola, a bola tomou o cano no campo, a bola para a equipe de Tocô. A equipe de Tocô, no número 11. A equipe de Tocô, na equipe de Tocô, da metodista, a equipe de Tocô, recupera a bola para fazer o gol. 20 a 16, o gol está o 20 a 16, o gol! E não está bem, a equipe de Tocô. Para você, o Lucas Silva, a camisa 1Z que a gente passou aqui. Para você, para você, para o Jundirá, que eu cheguei tudo para fazer, todo o gol do seu gênero, se transmitindo o melhor do seu gênero para você. Vai para o ataque, atenção, vai para o Jundirá, atenção, sobrou o voto, para quem quer saber, agora bateu!